Olá pessoal, tudo bem? Mirelle aqui e hoje eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho pra falar sobre o Detox 31. Então, se você tem dúvidas se realmente funciona, se vale a pena, se vai te ajudar a emagrecer de forma saudável mesmo, eu aconselho que você fique comigo até o final desse vídeo, pra você não perder nada e também no decorrer do vídeo, eu tenho um alerta muito importante que vai evitar muitas dores de cabeça. Então, assista até o final pra você não perder nada, tá bom? Bom, eu estava bem acima do meu peso, assim, não tanto, mas o suficiente pra eu me incomodar, tá? Eu já não... já teve festa da minha família na piscina, não fui porque não estava me sentindo confortável, algumas roupas começaram a ficar muito apertadas, sabe? E eu estava tendo muita retenção de líquido também. Porém, eu nunca fui uma pessoa muito ligada à atividade física, eu confesso, não gosto muito do ambiente de academia, enfim, sou meio parada pra essas coisas. Então, resolvi pesquisar alguma coisa que pudesse me ajudar a emagrecer de uma forma saudável. Eu confesso, assim, pra vocês que eu tinha um pé atrás em tomar alguma coisa pra emagrecer, porque eu sempre ouvi muita gente falando que a hora que você terminar de tomar, parar de tomar, você vai emagrecer três vezes mais depois. Então, eu ficava com um pé atrás com isso, confesso que eu tinha um pouco de receio, mas depois de pesquisar muito, ver vários depoimentos de pessoas que tomaram o Detox 31 e tiveram ótimos resultados, que pararam de tomar já faz muito tempo e o peso continuou o mesmo, eu resolvi comprar, tá? Comprei o tratamento de três meses, porque, pessoal, não vai resolver se você tomar um mês só, tá? O seu corpo vai estar naquela fase de adaptação, é a mesma coisa se você fosse pra uma academia. Em um mês, o seu corpo ia estar se acostumando com aquela nova rotina, né? Isso serve também pro Detox 31. Ele vai fazer um milagre. Então, você tem que tomar, pelo menos, no mínimo, três meses, todos os dias, sem errar. Tomo duas cápsulas no dia, uma na hora do almoço, uma na hora da janta. E tomo todos os dias certinho, tá? Estou no segundo pote, indo pro terceiro e eu emagreci 5 quilos. Lembrando que eu não faço nenhuma atividade física, eu como normal, do jeito que eu comia. Então, se você fizer alguma atividade, uma caminhada de 30 minutos, que seja alguma coisa, com certeza seus resultados vão ser maiores e cada organismo reage de uma forma, né? No meu caso, na segunda semana que eu estava usando, eu comecei a ver muita diferença em questão da retenção de líquido. Eu fiquei bem menos inchada, melhorou coisa de 90% e o meu intestino começou a trabalhar muito bem, porque eu tinha o intestino bem preso. Então, essas foram as primeiras diferenças que eu vi, tá bom? E aí, nesses dois meses e pouco, eu perdi 5 quilos. E eu estou muito satisfeita, muito. Eu realmente não esperava esse resultado. Eu não tive nenhum efeito colateral, nada. Não senti absolutamente nada, tá? Porque ele é um produto 100% natural. E eu comprei e chegou em 4 dias na minha casa. E o alerta que eu queria dar pra vocês, que eu comentei lá no começo do vídeo, é que como o Detox 31 tá sendo muito procurado, tá sendo muito vendido, tem alguns sites que estão vendendo e não é o original, tá bom? O rótulo é tudo igual, gente. E é manipulado. E tem alguns sites que estão vendendo, eu nem sei o que que é, mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Evita, não compra algo falsificado, tá bom? Não é vendido na Shopee, Shoptime, Americanos e nenhum desses sites. Só no site oficial, ok? Pra te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Foi o site onde eu comprei, que chegou tudo ok. E também fixado no primeiro comentário. É só você clicar que você vai ser direcionado lá pra página, tá bom? É isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que assim que der eu vou estar respondendo.